Olá pessoal, hoje o vídeo é continuação do vídeo passado. No vídeo passado eu ensinei a florzinha de renda francesa individual. Hoje eu vou estar ensinando ela emendada, para você fazer esse modelo de chinelo. Olha que lindo! Aí o passo a passo é da trama emendada. Eu peguei e coloquei um pedaço de linha, coloquei duas agulhas, uma em cada ponta e eu vou estar usando a pérola 8 e a número 4. Então vamos começar. Aqui na primeira flor eu vou um pouco mais rápido, porque eu já ensinei ela no vídeo passado, senão o vídeo vai ficar longo, né? E os meus vídeos, como eu sou nova no YouTube, eles não podem passar de 15 minutos. Coloquei três pequena e três grande e vou cruzar na grande e puxo. Na minha mão esquerda eu vou colocar uma pequena, uma grande e uma pequena e na minha mão direita, uma pequena e vou cruzar na grande. Cruzar, gente, é uma linha vem pra cá e a outra vai pra lá, ficando assim, ó. E puxo. Na minha mão esquerda, uma pequena, uma grande e uma pequena. Na mão direita, uma pequena e cruzo a grande. Na minha mão esquerda, uma pequena, uma grande e uma pequena. E na minha mão direita, uma pequena e cruza uma grande. Mais uma pequena e cruza a grande. Mais uma pequena e cruza a grande. Aqui, eu já tenho cinco perolinha no meu miolo. Aí eu vou colocar uma pequena na minha mão direita, que é a linha de dentro. E vou andar com a minha linha dentro das perolinhas do miolo. Passei dentro de duas, puxo. Passo dentro de mais duas e puxo. E dentro de mais duas e puxo. E já vou sair dentro dessa oito. Uma linha está saindo dessa oito. E a outra está saindo dessa oito. Agora eu vou fechar a minha florzinha. Vou pôr uma pequena em cada linha. E vou cruzar. A primeira florzinha já está pronta. Agora vamos dar sequência. Na minha mão esquerda, uma pequena, grande e pequena. Na outra mão, uma pequena. E vamos cruzar. Mais uma vez. Uma pequena. Uma grande e uma pequena. E na outra mão, uma pequena. E cruza. Mais uma vez. Uma pequena. Uma grande e uma pequena. E uma pequena. E cruza uma grande. Eu já tenho cinco bolinhas no meu miolo. Agora eu vou colocar uma pequena na minha linha de dentro. Que é da mão direita. E vou andar dentro do meu miolo. Passei dentro de duas. Puxo. Dentro de mais duas. Puxo. Dentro de mais duas. E puxo. E já saio dentro da número oito. Uma linha está aqui. A outra linha está aqui. Vou colocar uma pequena em cada linha. E vou cruzar uma oito. Gente. Já fizemos duas florzinhas. Só que a minha linha saiu aqui. Para mim dar sequência. A minha linha tem que estar aqui. Olha. A minha linha. Está aqui do lado. Eu tenho que vir aqui para a ponta. Para dar continuidade. Para dar continuidade. Então eu vou andar com a minha linha. Por dentro das pérolas. Você vai andando aí. Fazendo o caminho das pérolas. Para trazer aqui. Para a pérola da ponta. Pronto pessoal. A minha linha agora. Está saindo aqui na pérola da ponta. Que é onde nós vamos dar continuidade. Uma pequena. Uma grande e uma pequena. Na minha mão esquerda. E na direita uma pequena. E cruza a grande. Mais uma vez. Uma pequena. Uma grande. E uma pequena. Na outra mão. Uma pequena. E cruza a grande. Gente. Não. É só você decorar essa sequência. De pequena. Grande. Pequena. E na outra mão. Pequena. E cruza a grande. É só decorar essa sequência. Nunca muda. Pequena. Pequena. Grande. Pequena. E na outra mão. Pequena. E grande. E cruza. Já tenho as minhas cinco bolinhas do miolo. Agora vou pôr uma pequena. Vou andar com a minha linha dentro das bolinhas do miolo. Eu sempre ando de duas em duas. Duas. Puxo. Mais duas. E puxo. E mais duas. E já saio dentro da pérola oito. Vou colocar uma pequena em cada linha. E vou fechar a minha florzinha. E vou fechar a minha florzinha. Já temos três florzinhas. A linha saiu na lateral. Eu vou ter que trazer a minha linha aqui na ponta. Gente, desculpa. Gente, desculpa. É que sempre é o Pedro que grava comigo. E agora eu tô tentando fazer sozinha. Então, é por isso que às vezes eu tô meio perdida. Mas... Então, a bolinha saiu na lateral, eu tenho que trazer a minha linha aqui na ponta pra mim dar a sequência. Pro vídeo não ficar muito longo, eu já tenho a minha adiantada. Porque pra fazer esse chinelo... Esse chinelo aqui é um 39,40. Ele é um flat. Tem seis florzinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis florzinhas. Então, aqui eu já fiz as minhas seis florzinhas. Então, agora eu vou... Colocar uma em cada linha. E vou colocar uma oito. Em qualquer uma das linhas. Coloca uma oito. Não cruza. E vou dar dois nol. Um. Dois. E agora, gente, eu passo aqui dentro... Eu passo aqui dentro das duas pequenas. E nós vamos fazer o babadinho. O babadinho é você colocar quatro pérolas pequenas. Quatro pérolas pequenas. E nós vamos passar dentro das pequenas, ó. Passa aqui dentro, ó. E puxa. Mais quatro pequenas. Quatro pequenas. Passo dentro das... Número quatro aqui. E vou fazendo os babadinho, ó. Aí você vai fazer esse babadinho... Em toda... Em toda ela, sabe? Todinha. Mais quatro. Passo dentro das número quatro, ó. E vou fazendo isso até fazer em todas. Aí, gente, no próximo vídeo, eu vou estar ensinando vocês colocar o strass. Porque nesse aqui não vai dar tempo. Não vai dar tempo de terminar. Então, pessoal, eu vou fazer todo o babadinho aqui em volta. E depois que eu terminar, aí eu dou o nó normal e corto a linha. Aí, no próximo vídeo, eu vou estar ensinando vocês a colocar o strass aqui no meio. Porque nesse vídeo não vai dar tempo. É... Fica bem bonito, ó. Fica bem delicado. Tá vendo? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilha, deixe comentários. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E no próximo vídeo, eu vou estar ensinando a colocar o strass aqui no miolinho. É... Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchauzinho.